Jogaram na decisão de terceiro e quarto lugar, em Super e depósito Planalto. A um minuto de jogo, Gaúcho coloca em Super na frente 1x0. Kleber aos dois minutos aumenta 2x0. Aos quatro minutos, novamente Kleber amplia em Super 3x0. Aos treze minutos, Marcelo faz o gol do depósito Planalto 3x1. Fivel, aos dezesseis minutos, faz o segundo gol do depósito Planalto. Em Super 3x2. Aos dezoito minutos, Everton faz o quarto gol da em Super 4x2. O terceiro gol do depósito Planalto, veio aos vinte minutos com Marcelo, 4x3 em Super. Kleber aos vinte e dois minutos ainda do primeiro tempo, dá início a goleada em Super 5x3. Aos vinte e cinco minutos, Nivaldo faz o sexto gol da em Super 6x3. O atilheiro Kleber aos vinte e nove minutos do primeiro tempo, fecha o placar da goleada. Fim de jogo. Em Super, terceiro colocado, sete. Depósito Planalto, na quarta colocação, três. Está tudo bom, opa, de novo. É, é, é. Para a gente.